Oi pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcelo, professor de música, tá? Lembrem-se de se inscrever, de compartilhar e de curtir nosso canal, tá? Bom, anteriormente eu falei pra vocês que nós estamos começando um módulo de teoria musical. Eu falei sobre o som, falei sobre os quatro elementos básicos da música, o ritmo, a melodia, a harmonia, o timbre, certo? E cada um eu vou pegar separadamente e trabalhar os assuntos correlatos desses quatro elementos. Bom, eu vou começar com vocês pelo ritmo, tá? Vamos lá. Eu trouxe um exemplo aqui bem básico pra vocês. Essa música aqui todo mundo conhece, né? O famoso parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. É aquela coisa toda, né? Que todo mundo conhece, que às vezes a gente muda até a letra no final pra ficar menos chato, mas tudo bom. Vamos embora. Digamos que eu possa dividir essa música em três partes, em três camadas. uma delas, o texto, a melodia e o ritmo. Esses três elementos, gente, curiosamente, podem ser elementos independentes. Uma música, ela pode existir sem o texto, sem a letra. Ela pode existir, mas ela não pode existir sem a melodia e o ritmo. Ela pode existir até sem a melodia, mas sem o ritmo. O ritmo é o fundamento, o organizador da nossa música. Vamos pegar aqui nosso exemplo, continuar aqui com ele. Digamos o seguinte, que eu peguei e simplesmente tirei no ar. Mas, sem o ritmo, ficaram só as alturas, as notas lá. DO, DO, RÉ DO, DO, FÁ MI DO DO RÉ DO DÓ SOL FA FÁ DO 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 LÁ SOL E SE E SE DO FÁ DO 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 LÁ SOL FAO MI RÉ SE BEBOLA É bem desafinado. LÁ FÁ SOL FA FAY E E foi tudo desafinado no final. Tá bom, vamos embora. Então, sem o ritmo, se tu não conhece a música, tu não tem como orientar as alturas. Qual vai ser a ordem ou duração de cada altura? A ordem tu pode até ter, mas a duração qual é? Esse Dó pode durar metade de um ritmo, mas também pode durar. Dó, Dó, Ré, Dó. Fá mim. Dó, Dó, Ré. É, é, Dó, Sol, Fá, Fá. Não vai, sem uma ordenação das durações, as alturas vão ficar soltas, sem qualquer organização. Certo? Tu pode até se apoiar na letra, porque basicamente o texto vai te dar uma acentuação. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você. Também a letra não vai ajudar, porque eu posso falar também. Parabéns pra você. Dó, Dó, Dó. Ré. Dó. Fá. Mi. Também não vai ajudar. Então, sem o ritmo, gente, mesmo tendo as alturas e o texto, eu não vou ter a música. Eu posso ter qualquer coisa. Certo? Certo? Fica tudo muito desordenado. Certo? Vamos seguir aqui adiante. Digamos que eu retire as alturas e mantenha o texto e o ritmo. Vocês vão tentar recitar aqui apenas com o ritmo. Parabéns pra você. Nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Apesar de não ter altura, tu tem a mesma organização dos sons, de ordem dos sons e de intervalo dos sons que o canção original tem. Por quê? O ritmo ordena isso. O ritmo, ele dá essa cola à estrutura. Certo? Ainda. Digamos que eu simplesmente vou voltar aqui pra dar outro exemplo pra vocês que me veio agora. Imagine o seguinte, que eu retire também o texto. Fique apenas com o ritmo. Aqui eu tenho uma ordem. Sobre o ritmo eu posso montar toda a melodia. Posso montar até outra melodia. Mas eu vou ter a ordem. Então, gente, o ritmo, ele é esse alicerce da música. Todo tipo de música que vocês imaginarem está calcado dentro do ritmo, dentro da duração dos tempos. Como a música é uma arte temporal, ela não tem nenhum outro tipo de apoio, não tem nenhum outro tipo de estruturação, a não ser a organização no tempo. O ritmo é um elemento essencial. Sem ritmo não existe música, como eu já falei pra vocês. Agora eu falei bem sério, né? Gostaram do drama? Fiz um bem drama assim. Tá, fui bem dramático, né? Mas vamos continuar. Então, só vou voltar o conceito que eu falei pra vocês, né? Que o ritmo é a distribuição temporal ordenada dos sons dentro da música. Ele é o componente central. Sem o ritmo, não teremos noção de melodia ou de forma musical. O ritmo é baseado na divisão ordenada do tempo. Em suas formas mais básicas, o ritmo se caracteriza por constância e repetição. Ou seja, é necessário que ele tenha uma constância lógica. Ele não pode ser... Porque a música também tem outro caso bem particular. A música, como ela é uma arte basicamente sonora. Ela não tem nenhum outro tipo de apoio. Porque eu digo basicamente sonora, pode parecer até meio estranho falar isso, né? Mas imaginem. Uma outra arte que precisa, que usa a música. O balé. O balé, ele tem o apoio visual. Ele tem a música. Perfeito. Mas ele tem o apoio visual da dança. A própria ópera, ele tem o apoio visual do texto. E tem o apoio visual da interpretação ou da dramatização no palco. A música não tem nada disso. A música depende única e exclusivamente do tempo para poder se ordenar. Para que a nossa memória possa gravar um elemento aqui, para poder conectar esse elemento aqui com os que vêm adiante. A música, por ela não ter nenhum apoio visual, como outras artes, ela depende unicamente da nossa escuta e nossa atenção e nossa memória. Por isso que o ritmo, a ordenação do ritmo, a ordenação concreta e bem elaborada do ritmo é extremamente importante para a música. E a repetição é uma das formas de poder criar esses padrões que possam ser memorizados. Tá, gente? Olha só. Mais adiante, eu vou trabalhar com vocês com outros aspectos da leitura e da escrita rítmica. Pessoal, valeu. Até a próxima.